Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Angela, na receita de hoje eu preparei esse maravilhoso feijão aqui, é um feijão bem gostoso pessoal, bem simples, mas bem gostoso mesmo, vale a pena fazer aí pessoal, aí para acompanhar eu fiz essa farofa de repolho com ovos, que já tenho a receita dela aí no canal, se você se interessar dá uma visitinha lá para estar vendo essa maravilhosa receita, e para acompanhar também fiz um arroz, então pessoal, quem for chegando aí no meu canal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever que não for inscrito, ativar o sininho de notificações e compartilhar também com seus amigos, Bora para os nossos ingredientes, para essa receita eu tenho aqui 2 gombos de linguiça, essa linguiça calabresa, aí tenho também 600 gramas de bacon, esse bacon é bem carnudo, e tenho também 600 gramas de costelinha defumada, aí eu tenho alguns temperos aqui, separado, que são, aqui é o kimishuri, e também tenho aqui, pimenta calabresa, os temperos é sempre a gosto, aí tenho também aqui o alho natural, aí tenho também aqui o tempero do Guedes, tempero baiano, aí também tenho aqui, é cebola cortada, uma cebola tamanho médio, coentro cortado, se você não gostar de coentro, você não coloca, então pessoal, bora para o preparo da nossa receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.